Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? É isso aí família, estamos aqui com mais uma caçada abençoada pra vocês família, não é vida? É isso aí gente, se vocês puderem deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe, comentem bastante que a gente ama ver seus comentários, tá bom? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais a nossa família, sigam a gente lá no Instagram, a gente vai estar passando aqui embaixo. É isso aí família, então, bora lá? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, tá cheio de caco de vidro no chão. Gente, olha como tá escuro. Tem umas caixas aqui, ó, bem grandes. Deixa eu subir aqui. Os colchões. Tá? Os colchões velhos. Nossa, tem uns colchões, gente. Olha. Olha aqui, tem mais um aqui, ó. Será que tem alguma coisa, hein? Passando tem caixa. Tá abaixo, né? Opa. Será que é? Não sei, vida. Tem que dar um jeito de tirar pra ver. Vai ter que entrar lá, né? Vou. Vou colocar a minha lanterna aqui. Tá meio desfile só porque tá cheio de caixa por cima, né? Amanece. Tá usado? Aê, garoto. Ó, a caixinha é bem grande, né? Grande. Nossa, é grande mesmo, ó. Mara aqui no vaso que já tá molhado. Não. O caixa. Gente, eu vou ajudar ele tirar. Não, calma aí. Deixa eu ver. Acho que você vai precisar de ajuda mesmo. Espera aí que eu vou te ajudar. Então vai lá. Aí, gente, conseguimos colocá-lo em cima. Maratona difícil. É que ela tá molhada mesmo, né? Vamos levar no carro. Pesadinha, hein? Vai. Tomara que seja alguma coisa boa. Tomara. Em casa a gente descobre o que é, né, Ala? É. Aí, gente, conseguimos colocar no carro. Vamos voltar aqui e ver se a gente acha mais alguma coisa, né? Vamos olhar isso. Lá atrás e cuidado aqui. Você vai olhar lá atrás, eu vou ver aqui. Tem bastante caixa aqui. Vamos lá. Umas coisas vazias. Tá quebrado? Olha, mas é bonito, hein? Olha, gente. Deve ser o que? Um balcãozinho? É. É um balcãozinho. É? Só que é tudo quebrado. Ai, quebrar embaixo tudo, né? Ai, que dó. Tem nessa caixa, madeira. O Lala já se enfiou ali, ó. Deixa eu ir lá, daquele lado. Vai derrubar a caixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, desse lado de novo. Pra ver se não tem nada. Tem alguma coisa aí? Tá? Não, tá quebrado mesmo. Tá quebrado? Aham. Vamos lá. Aquele é só papelão. Parecia ser tão lindo, né? Parecia. Era bonito. É. Gente, esse colchão aqui, ó. Não tá bom. É, tá tudo rasgado. A caixa também não tem nada. Não tem nada, né? Não. É. Desse lado aí não tem nada? Você olhou? Aqui eu já olhei. Tem papelão. Papelão. Muito papelão. E plástico. Mas tá bom, né? Já conseguimos alguma coisa que a gente não sabe o que é. É. Depois a gente vê o que é lá em casa. Bora pra casa ver. Gente, ó. O Alô olhou tudo pra aquele lado ali. Não tem nada. Aqui eu já olhei, ó. Por baixo. Só tem caixa mesmo. O que a gente consegue ver, a gente vê, né? É, gente. Já olhamos tudo aqui. Deixa eu descer. Não tem mais nada mesmo. Não tem. Não, né? Já olhou tudo. E olha, essa caçamba é bem grande. Olha só. Que grande. Mas tá bom, né? Tá bom. Então, vambora. Gente, acabamos de chegar em mais um lixinho abençoado. E olha a chuva que começou a cair. É, agora a chuva é de benção. É. Mas nós vamos mesmo assim. Ver o que a gente acha de bom nessa aqui, né? Bem que neve. Nossa, tem umas caixas ali. Olha, eu acho que deve ter coisas, Alain. Olha, eu tô vendo uns quadros lá, viu? Peraí. Vai ter que entrar. Tá. Olha, mais um, gente. Mais um, porque nós já achamos dois desses. Só que esse tá inteirão, né? Tá inteiro, tá inteiro. Ai, que benção. Do lado, filho. A gente tem mais coisa, né, Vida? Olha aqui, Vida. Tem coisas. Nossa, é um buco. Olha, é quadro. Nossa, tá na caixa aqui, Vida. Nossa, já pega a caixa, então. Eu vou pegar a caixa. Tá inteiro? Tá. Tá inteiro, aparentemente. Ai, que bom. Ai, que lindo. É bonito mesmo, hein? Ah, tem um quebrado, mas não tem problema. Tem problema. Em casa, a gente vê direitinho, né? Deixa aqui. Olha aqui, não. Aqui é plástico. Plástico. Uma tampa? Olha que linda. Ai, tomara que esteja a panela, hein? Ó. Opa. Aqui, ó. Tá aí? Uhul. Ai, diga que não tá quebrada. Não, olha aqui. Nossa, gente. Olha aqui, até a outra tampa. Ai, então deve ter mais uma. Deixa eu dar uma olhada lá. Ai, gente. Gente, é tão bom quando acha coisa pra casa. Tá quebrada. Tá quebrada? Tá quebrada. Ah, mas não tem problema. Eu nem vou pegar porque tá chato de vidro. Se uma já tá inteira, tá bom. Acaba quebrando. Leva as duas tampas. Tem um aparelho e duas tampas. É, eu vou levar mesmo. Vida, 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 vida. Gente, tem coisas. Nossa, maravilha. Nossa, esse lixo tá abelçadão, hein? Eu falei que era chuva de beijo, hein? Pois é. Tá. Então. Agora até me perdi, né? Eu vou colocar tanta coisa aqui, ó. Nossa, quanta coisa. Eu vou levando lá pro carro. Tá. Quer levar essa panela aqui primeiro, Vida? Família, ó. O Alan está com medo porque tem um carro que chegou ali, gente. Nós estamos com medo. Estamos. Olha só. Ai, ai, ai. E agora? O que nós fazemos, mãe e família? Ai, gente. O que será que ele quer? Tá deixando o carro, não? Desceu, abriu o porta-malas. Você vai jogar lixo, será? Eu não sei. Que tensão, né? Eu tô tenso. Eu tô achando que ele cata também as coisas. É. Ele tá no carrinho, Vida. Hã? Eu acho que ele vai pegar, acho que... Algumas madeiras. Ah. Mas acho que ele cata também. É, né? Ele pega lixo. Eu vou levar lá. Leva lá. É, pessoal. Aí, aí o negócio fica tensa aqui, galera. Porque a gente não tem mais nada aqui, né? Caixa vazia. Ah, acho melhor a gente pegar esse e... 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 Uma vez, aham. É. Eu vou passando pra você aqui, então. Pera aí. E o carro continua ali, pessoal, ó. Não tem problema, não. Eu acho que ele deve. Tá querendo pegar alguma coisa também. Vou pegar no porta-malas. Só não tem problema. Não tem mais nada aqui antes da Ivi, né, Vida? É. Deixa eu ligar a minha luz que eu fiquei... Fiquei até nervosa que até desliguei a luz. Vida! Olha, gente! Que lindo! O que será que é? Que era a sua caixa? Ai, eu não sei o que é, mas é lindo. Depois a gente vê. Vamos antes que alguém chegue aqui. Porque aquele rapaz não sai daí? É, agora ele tá ficando o carro e tá dando pra nós. É? Uhum. Não tem problema. Vamos vendo aqui, família. Não tem nada. É plástico. Ficando até tenso agora. E aqui quer alguma coisa também, ó. Mas o nosso achadinho abençoado é nosso e ninguém vai pegar. Nós estamos segurando aqui. Ninguém pega. É. Aqui é plástico. Gente, tá indo embora. Tá indo embora, Alan. Tá indo embora. Tá indo embora. Vamos levar pro carro. Vamos ver esse daqui antes aqui. Vamos. Deixa eu ver se ele tá indo. Tá indo bem devagarzinho. Então, aqui nós temos uma saia de árvore de Natal, ó. Super bonita. Essa cor aqui é linda. Tá boa ela. Que que é esse aqui? Olha, uma cueca, gente, ó. Também tá boa. Aqui tem um sapato, ó. Uma sapatilha. Tá bonita, ó. Zeradinha. Tomara que você vá pra mim, né? O que mais? Toma a caixinha. Quero ver esse folhinho aqui, ó. Ó, tá aqui dentro o folhinho. Aqui tem um brinquedo, ó. Ele é de dinossauro. E ele é controle, ó. Controle remoto. Tá? O óleo vai amar esse aqui. Tem uma bolinha. Esse aqui, eu acho que vinha alguma máscara junto, pessoal, ó. Só tá a correntinha, ó. Ela ficava assim daí, ó. E é bonita a correntinha, hein? Olha, mais um folhinho. E esse aqui também é bonito. Olha que linda a caixinha. Tá até acendendo a unhizinha ali. Um potinho. Ah, esses potinhos aqui é uma beleza, olha. Tá inteirinho. Não, ele tá quebradinho aqui, ó. Quebrou. Que pena, né? Olha aqui, mais uma bolinha. E ela é bem fofinha, ó. Pra ele brincar. Tem uma luva. Olha essa luva aqui, é boa. Gostosa. Gostoso de pegar. Gente, esse aqui é pra fazer bolinhas de sabão, ó. Tá faltando um aqui. Ó, aqui tá o outro, ó. Vamos ver se tem sabão. Deixa eu fazer. Olha aí, gente. Não é que tem? As crianças adoram isso aqui, né? Fazer bolinha de sabão. Hum, cheiroso. Falta um cheirinho bom aqui. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Tem uma caixa. Olha, café. Café. Vou tentar abrir um pra mostrar pra vocês. Como é que é. Veio fechadinho, ó. Ai, que cheiro bom. Olha. Hum, olha que legal. É assim, ó. Pra colocar já direto na máquina de cafeteira, ó. Que cheiroso que é isso aqui. Olha, tem mais duas caixas. Olha só. Vamos ver a validade. Gente, olha. Vai vencer só em agosto. Dia 23 de agosto. Nossa, que coisa, né? Três caixinhas de café. Colocando aqui. Opa. Olha que bonito isso aqui. É um carregador. Nossa, isso aqui parece ser bom, hein? E aqui tem... O que é isso aqui? Olha, uma maquininha de cortar cabelo. Olha, gente. Não tá cortada. Isso é bom. É um bom sinal. Deixa eu ver se ela tá funcionando. Colocar ali. Só pra gente testar rapidinho. Pra ver se tá funcionando. Olha. Tá funcionando. Ó o barulho. Que legal. Só não tem as outras coisinhas, né? Mas já tá bom, né? O importante é que... Deu boa essa aqui, né, gente? Gente, ó. Aqui tem esse quadro. E o engraçado é que a gente já encontrou três desse aqui, ó. E esse foi o que tá perfeito. Que os outros estavam quebradinhos, ó. Mas deu boa esse. Aqui também, ó. Outro quadrinho. Esse aqui tá meio, ó. Quebradinho. Mas não tem problema. Olha. Aqui tem mais um. Esse aqui também é bonito, hein? Agora, os meus preferidos são esse aqui. Gente, olha que lindo. Esse aqui pra colocar no banheiro, ó. Fica legal. E eu achei que ele era inteiro, ó. Só que ele não é, ó. Aqui é um. E aqui é outro, ó. São pequenininhos. Super lindo. Esse aqui também tá lindo. Deixa de qualquer lado. Esse aqui, ó, gente. Olha que graça. Vai dar pra colocar bastante quadro pela casa, né? Esse aqui tá quebradinho, ó. Quebrou o vidro aqui. Mas não tem problema. Que é só tirar o vidro e colocar na parede. Vai ficar ótimo. Esse aqui também, ó. Tá esse quebrado. E esse aqui tá inteiro, ó. Lindos, né? Ai, fiquei apaixonada por esses quadros. São muito bonitos. Deixa eu só colocar aqui. Pra ficar melhor. Aí tem esse aqui. Ó. Eu acho que... Eu acho não, né, gente? É um brinquedinho de criança pra você colocar no berço, ó. Tipo aqueles que cantam musiquinha, sabe? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha só que lindo que ele é. Ó. Daí ele fica rodeando e cantando. Provavelmente é assim. Só que ele tá desmontado, ó. Temos que desmontar. Olha. Vai pilha. Quem vai adorar esse aqui vai ser azul, né? É bem isso mesmo que eu pensei, ó. Pra colocar em cima do berço. E aí, pessoal. Encontramos essa panela aqui, ó. Olha que linda. É tão bom quando a gente encontra essas coisas, né? Olha. Olha que bonita que ela é. De vidro. Tinha mais uma, só que essa parte de baixo aqui tava quebrada. Aí eu resolvi trazer a tampa, porque se acaso eu quebrar essa, já tem a outra, né? Mas olha, é super linda, né, gente? E aqui, gente, nós pensamos que era uma caminha de criança, mas olha só. Verdade, família. Olha, aqui tem um adesivo da Minnie, do Homem-Aranha. E do McQueen. Mas? Pensamos que o Oliver tinha ganhado uma caminha do Homem-Aranha, né? Mas, família, olha só. Nesse papel eu ia explicar tudo. Isso daqui, no Brasil, é chamado mostruário de loja, né? Aqui eles chamam de display. E é só pra ficar de enfeite na loja, pra pessoa escolher o modelo que quer, né? É a caminha da Minnie, do Homem-Aranha e dos carros, né? E o Alan sofreu tanto pra tirar daquela caçamba tão grande, né, gente? E no fim não era nada, né? Só que isso aqui não dá pra fazer nada. Não, não dá pra fazer nada. Só tem só... E era bacaninha do Homem-Aranha, olha só. Quando a gente viu isso aqui, pensamos, nossa, é uma caminha, né? Mas, tudo bem, né? Faz parte também, né? Faz parte, faz parte. Então, gente, esse foi o nosso achado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. É isso aí, família. Muito obrigado. Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!